Olá a todos, é isso mesmo, os novos rótulos e embalagens de alimentos chegaram nos supermercados de todo o país agora no mês de outubro, um ano depois da aprovação da Anvisa. Eu sou Janaína de Oliveira, mulher negra de pele clara, tenho cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros. A partir de agora, todas as embalagens devem ter o desenho de uma lupa e bem ao lado deve ter um aviso escrito alto em açúcar adicionado ou gordura saturada e se for o caso também tem alto em sódio. Esses avisos devem ficar na parte da frente da embalagem para facilitar a visualização do consumidor. Esse aviso vem todo em cor branca com letras em cor preta. Outra mudança foi na tabela nutricional que fica na parte de trás das embalagens. Agora, ela deve ter letras maiores. Para entender melhor esse assunto, nós conversamos com a professora Tânia Aparecida Ferreira, professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Vamos conferir. Ela é uma mulher branca de cabelos ruivos ondulados na altura dos ombros. Como vieram melhorar a informação ao consumidor, que estavam um pouco confusas e difíceis de serem entendidas, auxiliando a população a realizar escolhas alimentares mais conscientes e mais saudáveis. Olha, para quem já foi para o exterior, já viu avisos bem parecidos. É uma medida comum lá fora. Mas aqui no Brasil tem outro diferencial. Até as embalagens de pão foram afetadas. É que agora deve ter a porcentagem dos ingredientes integrais que foram utilizados. Tudo isso para ajudar a gente a ter aquela consciência sobre o que estamos comprando. Volto com vocês. Obrigado.